E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz Amém.